Bom galera, o vídeo anterior foi cortado porque eu perdi a batalha e não ia resolver em nada, deixar o vídeo lá pra perder a batalha no final. Então o vídeo foi cortado e durante a batalha eu pego uns níveis, não lembro se... Eu não sei se... Tipo eu pego uns níveis, mas eu não sei se... Se continua com esses níveis eu paro depois de eu morrer pro boss. É um saco de picador de novo. Bom, então ele ficou bravo porque ele não recebeu a atenção dos Heartless. Vai ajudar a gente aqui. Bom, então vamos primeiro acabar com essas Heartless, beleza? Depois da atenção, né? Bom, ahn, beleza. Eu libero as botões já. Então pisem no botão correspondente quando a gente vai de frente com vocês. Que nem no caso é esse. Quando a gente subir aqui, ataque ele bastante, tá galera? De referência com o Zing Sonic ou Airs Arcana no caso de ser eliminado no novo torneio do Olympus Colistro. faire atenção... Por favor... Boa. Boa. Eu entendi. Seja cara. T CATA. Miolah. Prazer. Certo? Bom, vocês podem até revidar principalmente esses dados pra galera Esses aqui Se eu escolho determinar o que ele vai usar contra você naquela hora Por exemplo, essa roleta é bem maldita Nossa, vocês pularem essa roleta quando eu chegar em vocês Aqui, aqui, vai, vai, vai Então, como eu disse, eu não sei se eu já disse aqui Ele vai acertar, ele vai tomar em torno de 3 combos, mais ou menos Estejam sempre segurando Não precisa ligar muito pro Donald Jett Bom, vocês estão nessa máquina aqui, ele se cura nessa máquina, essa galera é um saco Bom, vocês podem usar uma Mega Potion pra curar todo mundo quando eles moram Bom, quando eles lançarem essa aqui galera, para vocês fazerem isso Para sairem por baixo, nosso dedo já morreu Não, 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 não Bom, às vezes ele manipula os dados Para cair no número que ele quer Não, 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 não O que é isso? Mais se... Onde estão as larvas? Aham. Bom, então ele se transformou naquela árvore, vocês também tem tipo umas bolas roxas, mas tem que destruir elas, é um saco destruir, mas tipo, ah não, eu não vou falar isso agora. Bom, beleza, ahn, vamos começar por aqui, tem algumas que estão fáceis e algumas que estão meio escondidas, vamos começar por aqui, pulando aqui, aqui tem uma galera. Próxima, aqui, ai, cadê? Deu o próximo mesmo? Por aqui velho, tá indo. Posta. Aqui. Ai. Caramba! Mas tem um buraquinho. Não está chegando nada. Ah, ótimo. Quero fazer essa bosta, eu caio. Meu bravo, você chegou no chão. Dá para subir por aqui? Dá para subir por aqui. Dá para subir por aqui. Dá para subir por aqui. Beleza. Isso é isso. Vamos lá. Ah, isso aqui é mais chato, galera. Vamos lá. Gosto daquela luta interna. Caramba, Jack. São muito fracos. Acho que essa é a última. Não estou a fim de morrer agora. Acabou? Não. Não. Nossa. Aqui é chato, galera. Toma cuidado para não cair ali. Que é um saco chegar por cima. Olha o outro está ali. Sobe, 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 sobe. Quero, sobe. Amém. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá lá. Vamos lá. E a chato. Fala. Faltar. Bom, como eu ia dizer, claro, esse aqui rolo mais da hora que ele fecha. Então o nosso gravity virou grávida, 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 grávida. O que é que ele fez? Ele tem um gato, grávida. E aí, grávida, grávida, grávida. Vamos ter um plano de novo para o sol. Na próxima vez, vamos fazer isso juntos. meu papo que é beleza claro por aqui beleza quando a galerinha falou até o próximo vídeo antes deixou só aqui mas lá para vocês tenham gostado do vídeo beleza qual é a galerinha falou aí rapidinho de chegar lá eu fui pulando um tipo não deixei o jogo e nem chegando para a atlântica mas beleza de boa até agora sim falou e até o próximo vídeo galerinha até mais só salvar salva salva e eu fui